Fala, galera! Aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Hoje a gente vai falar sobre profissões exóticas, porque, cara, a situação de hoje em dia tá alarmante. Hoje, praticamente, o índice de evasão no ensino superior já chegou a taxas absurdas, podendo atingir níveis de 80%. Isso reflete um fato muito peculiar hoje em dia, que se refere a jovens que não sabem o que querem fazer da vida. Falando de jeito curto e grosso, é isso. O cara chega na faculdade, escolhe qualquer curso. O pessoal até brinca que a administração é o curso do terceiro ano de ensino médio. Na dúvida, presta administração. Apesar de ser um baita preconceito, porque a administração não é uma coisa tão simples assim, o pessoal acaba seguindo essa lógica da boiada. Porque chega o terceiro ano, aquele momento de dúvida, aquele momento de angústia, várias questões a serem levantadas, vários apontamentos a serem considerados, e o cara escolhe um curso dentre os mais de 50 disponíveis na lista do vestibular, acaba entrando no primeiro, segundo, segundo ano de faculdade, aguenta até o terceiro ano de faculdade, tranca o curso, escolhe outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele tava prestando. Olha, tudo isso porque ele acabou entrando numa jogada, escolhendo uma carreira, que não necessariamente tem a ver com o propósito de vida dele. De repente ele viu que a realidade da carreira específica não tinha necessariamente a ver com as expectativas que ele tava levantando acerca daquela carreira. Vou dar um exemplo pessoal meu recente. Eu tava querendo muito fazer neurocirurgia de especialidade médica. Agora tô no quinto ano de medicina, tá chegando a hora de decidir. Eu sempre pensei em neurocirurgia ou neurologia nesse primeiro ano, porque eu gostava muito de uma matéria chamada neuroanatomia, que basicamente é a anatomia do cérebro, anatomia dos nervos, da medula espinhal, tudo sistema nervoso. Adoro o sistema nervoso. O problema é que esse ano eu fiz um estágio optativo em neuroanatomia e eu detestei. Não tinha nada a ver comigo. Gosto muito de cirurgia, mas eu achei muito estranho, porque eu não tinha gostado das pessoas que provavelmente iam conviver por bastante tempo. Não tava gostando da rotina, não tava gostando do esquema de trabalho, não tava gostando da vibe no geral. E eu me senti meio deslocado nisso. Porque, pô, de um lado eu tava gostando de cérebro e de assistir cirurgia, que eu sempre gostei de assistir desde o primeiro ano de faculdade. Mas por outro lado, eu não tava me sentindo feliz, vivenciando aquilo que eu imaginava ser o mais adequado e que tinha mais a ver comigo, com a minha pessoa. Aí começou a bater uma bad, começou a bater uma sensação de, tipo, você tá na ponta do precipício, tá ligado? Parece que você tá andando na corda bamba, tipo, puta, eu tô sentindo que eu vou cair daqui a pouco, velho. Eu não sei mais o que fazer. Não sei qual o caminho seguir. Você ficar, tipo, meio perdido, como se você estivesse numa rua sem saída, sabe? Até que eu decidi seguir a recomendação de um conhecido meu, que tem bastante influência nessa área terapêutica. Ele falou, cara, faz oftalmo. Aí eu decidi seguir a carreira, seguir o conselho dele, quer dizer, e fui pesquisar mais a fundo essa questão da oftalmologia. E, cara, me encantei pela oftalmologia. Depois conversei com esse conhecido meu, porque eu pesquisei na internet, até assisti uns vídeos, assim, conversei com pessoas da área e realmente tinha mais a ver com a minha pessoa, tá ligado? Tinha mais a ver com a minha personalidade. Porque, tipo, eu vi que a rotina batia com o meu jeito de ser. Eu vi que a matéria, tipo, batia com o que eu tava querendo exercer. Porque eu queria operar a cabeça. E, de qualquer maneira, a oftalmologia é uma área muito cirúrgica. Todo mundo acha que é só pra escrever óculos, mas é mentira isso. Você faz muita cirurgia, você opera bastante. E o olho, por bem ou por mal, faz parte da cabeça, cara. Eu gosto de mexer com a cabeça. E eu descobri que as cirurgias oftalmológicas tendiam a ser mais curtas, mais rápidas. Do jeito que eu gosto, sabe? Eu gosto de resolver as coisas rápido, tipo, curto e grosso. Eu tenho um perfil bem resolutivo, bem prático. E isso acabou se encaixando muito com o meu perfil. Eu peguei umas coisas pra dar uma estudada também. Cara, eu achei bem interessante, viu? Eu não tinha gostado da oftalmologia no quarto ano, porque era só teoria. Um negócio puta chato que só tava na sala de aula. Mas teve um momento do quarto ano, que a gente foi no hospital estadual, e a gente viu algumas cirurgias. Eu assisti uma cirurgia de catarata, e assisti uma outra cirurgia de retirada de chantelasma. E é tipo umas lesões por causa de um colesterol alto, de ficar perto do olho, sabe? Era uma cirurgia de plástico ocular. Nem sabia que existia isso. Aí eu falei, caraca, oftalmologia é tão cirúrgico assim? Quem diria? Eu achava que era só aquela chatice de ficar no consultório, examinando o olho do paciente, prescrevendo óculos, escrevendo papel. Mas não. É totalmente diferente do que eu tava imaginando. Aí eu pude conhecer mais a realidade da área. E eu descobri até que a oftalmologia tem várias subespecialidades. Você pode fazer uma subespecialidade de retina, de órbita, de estrabismo, de glaucoma, de pediatria. Até lidar com pediatria, o oftalmologista pode. Se chama oftalmopediatria. Que é uma área que você atua na saúde ocular da criança. Que é uma área que me chama muita atenção, porque eu gosto muito de criança também. E, cara, esse processo todo me ensinou uma lição muito importante. Que, às vezes, você nasceu pra fazer uma coisa que você nem sabe que existe. De repente, você não precisa necessariamente prestar vestibular. De repente, você pode ser uma celebridade. Porque tem muita gente que quer ser famoso. E eu vou falar uma coisa pra você. Isso não tem nada de futilidade, cara. Porque uma pessoa famosa, uma pessoa que influencia pessoas. Já conheço, tipo, várias celebridades que acabaram fazendo uma diferença até na saúde, assim, de jeito mais concreto das pessoas. Eu já ouvi falar de casos de pessoas que se recuperaram da depressão, distúrbios mentais, por assistirem vídeos de youtubers. Sabe esses youtubers muito loucos da vida? Tipo Pyong Lee, Cristian Figueiredo, Castanhari, Felipe Neto. Puta, mano, eu adoro esses caras, velho. Assisto direto. Então, não necessariamente pessoas famosas, que têm um propósito diferente do que é estabelecido pelo governo, pelo MEC, tá errado. Não tá nada errado. De repente, uma coisa besta que você acha que tá fazendo, na verdade, tá fazendo uma puta diferença na vida das pessoas. Tipo, YouTube, cara, é um negócio que não existia há um tempo atrás. Isso é uma coisa muito recente, cara, se você pensar bem. Esse negócio de ser youtuber é o negócio da nossa geração, cara. Não existia na geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Não existia, simplesmente. E quando eu comecei esse meu canal, esse meu projeto, comecei de jeito muito despretensioso. Liguei a câmera, tava meio bêbado aquele dia, eu comecei a falar um monte de bosta. Aí um monte de gente assistiu porque achou engraçado. Aí depois eu fui pegando o jeitão, sabe? Eu fui falando num tom mais sério, porque, pô, não dá pra ficar falando merda toda hora, né? Então as pessoas não te dão a atenção devida. Eu fui pegando o jeitão do negócio, o negócio foi se ajeitando e foi tomando forma até chegar ao que é hoje. Enfim, essa profissão, entre aspas, youtuber, é um negócio que eu não imaginava que podia dar alguma coisa. Comecei a gravar vídeo porque eu tava precisando meio que compartilhar os conhecimentos que eu tinha dentro de mim sobre o vestibular. Afinal, hoje já fazem, tipo, oito anos de experiência que eu tenho com o vestibular. Eu precisava compartilhar isso com alguém. Dar aula no cursinho pra 20 pessoas já não tava me satisfazendo tanto. Porque era muito pouca gente. E eu achei que a internet ia ter um alcance maior. Por isso que essa parada de vídeo acabou chamando muita atenção. Mas é aquilo que eu comentei. Comecei a fazer isso sem expectativa de que isso já era um negócio consolidado. Depois eu descobri que existiam outros meditubers. São os youtubers que falam de medicina, tá ligado? É um universo totalmente novo pra mim. E pode ser que você, de repente, não sirva pra ser um youtuber, pra ser um cara famoso, uma celebridade. Mas sirva pra ser um atleta. Quem sabe você pode ser um sacerdote. Você pode ser um empreendedor. Você tem, tipo, de repente você tem talento pra abrir um próprio negócio. Mas não tem muito perfil pra fazer faculdade. Eu tenho até um amigo meu que tem um pouco essa pegada, sabe? Ele não tem muita facilidade em, tipo, decorar matéria de um jeito, porra, violento, de um jeito feroz pro vestibular. Mas ele tem uma pegada comercial muito forte. Tanto que esse maluco tem uma idade e ele já ajudou o dono da empresa que ele trabalhava a faturar mais de 700 mil reais em pouco tempo de operação. Eu vi com meus próprios olhos isso. É uma coisa de louco. Então, de repente, você não precisa fazer uma faculdade se o seu sonho é empreender, abrir o próprio negócio. De repente, você tá pensando em uma faculdade porque a família tá te pressionando, os amigos, a sociedade tá enchendo o saco. Já pensou nisso? Ou pode ser que você sirva pra seguir o caminho convencional, mas você tá em dúvida. Porque nesse caminho formal de faculdade, diploma, esse caminho acadêmico, ele não tá deixando claro aquela oportunidade que você tanto busca. você chega até o ponto de acreditar por um momento que ela sequer existe. Mas, na verdade, existe. Por exemplo, tem gente que faz medicina, mas que chega no final do sexto ano, que o nosso curso são seis anos de duração, e pensa, putz, cara, eu não quero lidar com pessoas. Acho que eu quero ficar mais na parte administrativa. O médico pode fazer isso? Pode, claro. Tem uma residência médica super recente aqui no Brasil que se chama Medicina Preventiva e Social com foco em administração e saúde, com foco, com concentração em gestão hospitalar e sistema de saúde. Basicamente, você é um médico, você usa seus conhecimentos de medicina pra gerenciar um hospital, uma clínica, um consultório, um ambulatório, um posto de saúde, uma empresa. Você pode até trabalhar com marketing, se tornar gerente médico, diretor médico, um CEO de uma empresa, depois de você concluir essa residência médica. E é uma coisa que pouca gente sabe que existe, cara. Então, pensa muito bem comigo. De repente, você pode estar nesse dilema, nessa dúvida, não porque você não sabe o que você quer fazer, mas porque, no fundo, no fundo, você sabe o que você veio pra fazer nesse mundo e acha que não é possível porque não existe o curso, a profissão que você tanto quer. Cara, pode ser que exista. E você que não tá sabendo, sabe? Você que não tá atualizado. É muito provável que isso aconteça. Agora, se for o caso de ser uma profissão muito bizarra, muito desconhecida e ela realmente não existir, quem sabe você não pode criar essa profissão. Tipo, gamer, hoje em dia, na minha opinião, é considerada uma profissão. Jogador profissional já pode ser considerado um atleta porque os esportes são considerados uma modalidade esportiva. Tipo, o Counter Strike, o League of Legends. Cara, tudo isso, velho, é considerado um esporte eletrônico, né? Assim como o xadrez é considerado um esporte intelectual, o esporte hoje em dia já pode ser enquadrado numa categoria mais oficial. Não é aquela coisa tipo, periférica de antigamente, sabe? Hoje o negócio tá bem mais consolidado. É isso, gente. Concluindo o vídeo, é esse recado que eu queria passar pra você. De repente, você pode estar em dúvida, mas a solução no fundo fundo é mais simples do que a gente imagina. Beleza? Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas no fundo é só a nossa imaginação, são só as nossas crenças limitantes que acabam atrapalhando esse processo como um todo. Então, se você gostou desse recado, pode dar um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, pegue esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos que precisam escutar essa mensagem de inspiração, que estão passando pelo mesmo dilema, que eu já passei, que você deve ter passado, que todo mundo passa. você não está sozinho nessa roubada, a gente está junto nessa, beleza? Então, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui, até mais!